Bolsonaro gravou um vídeo simplesmente ridículo de apoio ao Donald Trump, implorando praticamente que Trump faça alguma coisa para salvar ele e Bolsonaro, caso Trump seja o futuro presidente dos Estados Unidos. A campanha americana vai terminar amanhã, há um cenário de grande indefinição, mas a família Bolsonaro garante de pé junto que Trump prometeu interceder por Bolsonaro. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, vocês vão ver como que esse vídeo é patético, Bolsonaro mais uma vez usando camisetas de time de futebol, algo que me deixa irritado. Mas enfim, Trump caso vença não vai ajudar o Bolsonaro, Trump tem outras preocupações, Trump nunca se importou com Bolsonaro, nunca se importou com América Latina, nunca se importou com nada. Porque a política de Donald Trump é uma política muito mais local nos Estados Unidos do que de interesses internacionais. Então é mais uma tentativa do Bolsonaro de pedir clemência, já pediu clemência para o Lula, agora pede para o Trump e não vai adiantar. Porque nós já mostramos, as nossas instituições já deixaram muito claro que esse tipo de interferência externa não vai colar. O que você achou desse vídeo do Bolsonaro? É desespero? O Bolsonaro gravou um vídeo de apoio ao Donald Trump, que eu vou mostrar para vocês, claro, é um vídeo muito ridículo, daquele estilo do Bolsonaro. Ele estava lendo uma coisa incrível, porque às vezes eu tenho dúvidas sobre a capacidade de alfabetização do ex-presidente brasileiro. Enfim, eu vou mostrar aqui o vídeo do Bolsonaro para vocês. E ele está aqui solicitando o voto no Donald Trump, porque a campanha americana vai terminar amanhã, o cenário está bastante indefinido, Trump estava à frente do Joe Biden, Biden saiu, entrou o Kamala Harris, Kamala Harris deu um gás novo para a campanha americana, depois o Trump encostou, e na verdade sempre ficou muito empatado. Algumas pesquisas mostram que alguns Estados importantes, como o Iowa, viraram para a Kamala Harris, outros mostram empate, mas só amanhã mesmo nós saberemos o real resultado dessa confusão, que é o sistema de votação americano. Mas estamos aqui com o Bolsonaro, o famoso Bozo, ele com essa roupa do Criciúma, vamos ver o que ele vai falar sobre o Donald Trump. Olha a carinha dele, que homem mais bonito. Você acha o Bolsonaro bonito? Coloque nos comentários, vamos lá. Eleições nos Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade. Nossa. Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetavam poder. Está lendo. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. Pelo menos ele não falou comunismo, né? A certeza de um mundo melhor. Sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeito a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da república, ineligível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. Pelo menos ele não fez o i-ru no final, né? Tem nada mais chifrudo do que o i-ru. A esperança do Bolsonaro, segundo a bela migalha do Globo, é que o Trump, caso seja vitorioso, interceda por Bolsonaro realizando pressões. Que tipo de pressão? Pressão nas redes sociais e pressão nos canais oficiais, para passar a ideia que Bolsonaro seria um perseguido político do TSE e também do STF. Uma forma de tentar reverter a cassação política. Os filhos de Bolsonaro dão como certa, estão falando para correligionários, que Donald Trump já prometeu ajudar Bolsonaro nessa empreitada toda. Eu vejo que não vai ajudar em absolutamente nada. É só uma conversa para boi dormir desse delírio de grandeza que os filhos de Bolsonaro possuem, principalmente o Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Eduardo Bananinha. Por quê? Eu vejo que essa é uma esperança vã. Porque o Trump tem outras preocupações. O Trump, durante todo o seu primeiro mandato, não pisou no Brasil. O Biden também não. Exatamente. Eles possuem outras preocupações. O Trump, caso seja vitorioso, ele pode ser vitorioso pela segunda vez sem ter vencido no voto popular. Pelo sistema relativo da democracia americana, que sim, é um sistema relativo. As pessoas criticaram o Lula quando o Lula falou de democracia relativa e a democracia dos Estados Unidos é igual à democracia brasileira? É claro que não. Mas eles querem criticar sempre o Lula quando não devem criticar, falando sempre muitas bobagens. Então, o Trump, assim como aconteceu em 2016, pode vencer ser o futuro presidente sem o voto popular. Isso traria uma sensação de ilegitimidade seguida para o presidente americano, que deve usar o seu mandato para se auto-indutar. Porque o Trump, ele é um condenado pela justiça americana. Então, nós podemos ter nos Estados Unidos o futuro presidente sem o voto majoritário, sem a maioria, condenado e se auto-indutando. São muitos problemas institucionais que o Donald Trump vai ter que enfrentar e vai dar atenção para Bolsonaro. Bolsonaro não vai dar absolutamente nenhuma importância para o ex-presidente brasileiro, que também implorou para o Lula. Trump, não, Bolsonaro foi até o Congresso na semana passada e apelou ao coração de Lula. Lula, Lula, você não tem coração. Vamos anistiar as pessoas, tal. Não precisa, eu não quero ser o pai desse projeto. O pai pode ser, tem que ser o PT. Foi lá e implorou para o Lula porque Bolsonaro sabe que ele vai ser preso. E o fato dele ter ido até o Congresso mostra que ele já está descartado. Depois da campanha de 2024, faz uma semana, temos oito dias da campanha, Bolsonaro já está completamente escanteado do jogo político. Ronaldo Caiado está atacando. O Pablo Marçal também já até ameaçou o Bolsonaro, falaremos disso num vídeo futuro. Então, Bolsonaro, ele não tem absolutamente mais nada. Se ele estivesse forte, se houvesse disposição do Congresso de anixá-lo, ele não precisaria ter ido até o Senado. Mas ele foi. E ele precisa desse jogo de cena, ele precisa de toda essa situação para mostrar para as elites brasileiras que ele ainda é a figura mais viável à direita para vencer o Lula. Porque se ele não se demonstrar mais como uma figura viável, ele vai ser descartado. Ou não vai haver nenhum tipo de empenho para livrá-lo das condenações. E mas ele está certo. Porque até o momento não surgiu uma outra liderança à direita capaz de enfrentar o Lula. Nem Tarcísio, nem Zema, nem Caiado, nem Ratinho Júnior, nem ninguém. Ele seria a única pessoa capaz de enfrentar o Lula. Só que não há disposição política para a soltura do Bolsonaro. Porque Bolsonaro preso vai fazer um bem danado para a direita. Porque se ele não for preso, ou se ele estiver preso, o Caiado pode se lançar a presidente. O Zema pode se lançar a presidente, o Tarcísio pode se lançar a presidente, o Ratinho Júnior pode se lançar a presidente. E o que o Bolsonaro vai falar? Ele está preso. Olha, Bolsonaro, se você estivesse solto, nós poderíamos até ceder para você. Você é o nosso líder, votaríamos em você, tudo. Mas você está preso, então não adianta. Tudo facilitaria com a prisão do Bolsonaro. Por isso que não há disposição, nem mesmo de pretensos ou supostos aliados, para a absolvição de Bolsonaro. E se a esperança dele é Donald Trump, ele já era, pessoal. Opa.